Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0, ciclo 420, tá até indo rápido agora, a Jana voltou, eu já troquei aqui o módulo de bateria dela por um botijão de gás, eu troquei aqui, o peso é o mesmo, então a velocidade do foguete não vai mudar, eu já tirei ela daqui, já tirei a comida também que tava lá dentro já para ela, e o outro foguete ali dos três que vão ir para o outro asteroide já tá quase pronto, só preciso colocar ali dentro um pouco de metal refinado para eles levarem, eu vou conectar eu quero encher isso aqui de gás, porque eu quero fazer uma escala naquele outro asteroide, eu quero ver se funciona esse esquema, eu vou ir com a Jana, eu vou ir com ela para esse asteroide aqui né, uma daria, aí lá eu vou fazer o módulo de encher o botijão né, de trocar o botijão e mandar para o vapor que vai estar dentro do botijão, então a gente consegue armazenar duas viagens completas dentro do botijão daquele, então ela consegue fazer muita coisa, espero que dê certo, porque aí eu conseguiria com o foguete a vapor, dá para fazer muita coisa com esse botijão junto, vou ver aqui, teria que puxar uma ponte para cá né, de qualquer maneira eu estou sem eletricidade, o cabo daqui, o cabo que eu uso aqui agora, tenho que carregar isso aqui a 480, ai ai ai, tá, vamos trazendo já aqui o material para cá, é, falta trazer um pouco de cobre para cá, vou trazer cobre, tal refinado, cobre, traz aí, basicamente é isso e comida, e escolher os três que vão ser a tripulação né, deixa eu ver quem vai ser, a Jana não, a Jana vai sair para pilotar, eu preciso, a galera boa lá em, mandar o Diogo, o Gabriel, o Gabriel, o Samuel né, Boa, beleza, acho que é tudo que eu tenho, 5.1 tonelada, vou montar isso aqui agora, mandar trazer a comida para cá, eu tenho lá fora lá de comida para levar, deixa eu ver, muita comida, comida, tem a torta, eu tenho 100 milhão de calorias de torta, a torta mista, vou levar torta, a torta é boa, é muito potente, vou levar 100 quilos mesmo né, vamos ficar em 3 lá, sortinha, bora, como é que está aqui dentro de gases, rapaz, ó, gelo poluído e cloro, 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 gelo poluído né, 16, 74, 88, sortinha aqui que já vi a Arazeda já, Quanto deu? Já deu, 9 já era, 9, muda aqui para a tripulação, e vamos embora, não falta mais nada, eu acho, eu acho que não falta mais nada, Gabriel chegou, aqui para o traje, Diogo, traje, vou dar uma cama aqui para cada um, Diogo, Gabriel, Samuel, aqui também, Diogo, Gabriel, Samuel, o banheiro, ocupado, tira, cadê, vai ser o Gabriel, refrigerador, cabo, oxigênio, partragem, que eu preciso lançar né, ah tá, eu não escolhi o local, vou usar, vem para cá, pressão, pressão que eu tinha que fazer mais alguma coisa, tá, tá, tinha que abastecer o foguete, eu não abasteci ainda, ai meu Deus do céu, pior que eles vão ficar lá dentro, agora, ai caramba, não sei por que que tá subindo tão rápido a temperatura aqui, tá, eu vou ter que tirar eles de lá, tirei a roupa deles, o caramba, viu mano, pode sair daí, o cara não vai parar de comer não, nossa, tá subindo muito rápido a temperatura ali embaixo naquela salinha ali, 276, tem que consertar isso aqui, eu não consigo liberar aqui o, o vapor, aí, obrigado, isso, aí é 150 kg, agora eu preciso, enquanto vai ali, vai puxando aqui, lembrando que ali vai me avisar né, quando, quando descarregar, vai pausar e vai puxar para ali para baixo sozinho, já vou começar a puxar, um, dá para puxar daqui, e aqui né, é o da Jana, vai dar certo esse esquema aqui, dois, dois, três, quatro, seis, seis, seis módulos certinho, da Jana, um, dois, três, quatro, eu tenho espaço para mais um módulo ainda da Jana, vou desligar aqui, beleza, Isso aqui está Vindo tanto essa temperatura Não é possível um negócio desse Ok, 220 e pouco, tá bom Tá bom, aí parou Beleza? Aí, está chegando o vapor E o da Jana eu preciso encher Puxando uma prioridade Para cá, para baixo 360 kg de vapor Cabe dentro desse botijão Duas viagens completas da Jana Aí está enchendo já O foguete da Jana já está pronto Falta eu carregar por aqui agora Olha lá, o foguete está pronto também Já avisou que está pronto Deu uma louca nos módulos aqui Os módulos ficaram doidão Pontezinha de gás Dando prioridade Deixa a primeira encher ali Aí Aqui Aqui E aqui Beleza, agora sim Olação 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 E as sequência de lançamento Trouxeram para cá o copo Trouxeram Ô meu filho Tragou comida aí até umas horas Estava azedo já Vamos ver como é que está aqui Agora sim Beleza Agora desequipa os trajes Perfeito Vocês vão botar os trajes de novo Antes da descida lá Aí Beleza Perfeito Já estão indo para lá Ok Agora é a vez da Jana É uma pegada agora Agora eu tenho que mandar o gás para cá Porque eu vou encher esse botijão aqui Vamos ver se esse esquema vai funcionar Se funcionar Só alegria no vapor Já encheu Opa Esse vulcãozinho aí Fazendo graça Vamos lá Vão ser dois desses então Vai ser dois desse Tá quente aqui E boa É que eu preciso Eu preciso começar A cuidar da temperatura da base Né Começando a negligenciar demais Já isso aqui Aí ó A temperatura no meio da base Como é que está Olha só Criatura corporal Não tinha um sistema aqui De água Que estava passando aqui De volta Fiz uma salinha aqui No meio aqui Mostrei para vocês Salinha de recriação Aqui no meio aqui Uma plantinha aqui Hum Onde é que eu vou fazer agora Para cuidar dessa temperatura Espaço tem Opa Avisou que o primeiro já foi Liga Pera encher Vou ver lá Se está enchendo O botijão Do foguete Está chegando aqui Agora Caramba É longe A prioridade é para cá Para baixo Então Esse botijão aqui Vai começar a encher Aí Agora sim Arregando o foguete Ele altera a temperatura Do vapor O vapor está bom Está 200 graus Está ótimo Perfeito E aí Enquanto ele vai enchendo Lá A gente já prepara Para o próximo Construir também Eu posso fazer Essa área De Esfriamento Da base Aquilo aqui Mais centralizado Eu fizer melhor Eu não sei Próximo episódio Tem que começar A cuidar disso aí É complicadinho Deve ter enchido aqui Detalhe Agora vamos Puxar mais um Mais uma Mais uma puxada De vapor Agora vamos Vamos lá Aí Já começar Também agora A carregar Já a comida Lá para a Jana A gente tem Aqui disponível Para levar Tem 740 mil De torta Pão apimentado 424 mil Vamos levar Pão apimentado Pão apimentado Pão apimentado Pão apimentado Ah eu desconstruí A geladeira Cadê? Fazer pão apimentado pra Jana O resto já tem tudo aqui, né? Não precisa nem ocupar Paralisou Então isso quer dizer que já encheu lá Só colocar aqui 49 quilos Pão apimentado Peraí Vou pausar aqui Não vai ficar soltando lá o tempo inteiro Mesmo com ele desligado Aí, faltou Prontinho Se eu voltar a encher aqui, já vai ficar no esquema E o vapor tá subindo, né? Tá lá o vaporzinho subindo Temperatura boa Tá chegando lá mais ou menos a 200 graus Tá perdendo a temperatura no caminho, né? Como é que tá os meninos no foguete Feliz Eita pomba Ah, lembra que eu avisei? Aconteceu Caramba, mano Olha aí Puts, não acredito nisso Não acredito Não acredito Olha que bugado, mano É, eu posso sair com os duplicantes aqui pro lado de fora Por causa desse bugzinho, né? Os caras não consertaram ainda Eu ainda avisei que isso ia acontecer Lembra? Eu falei que se eu colocasse colado no teto Podia ter um problema Tá aí Aconteceu É isso aqui que eu falei É exatamente isso E... O bloco deixar de existir Tá, ainda bem que eu consegui tampar Ainda bem Já era, né? Só pra trazer a Jana A população E vambora E a Jana E a Jana vem pra Ela vai pousar aqui Vai pousar aqui Pegamento de carga incompleto Tudo bem Ainda faltou 10kg, né? De vapor Vai-se embora, Jana Nossa, o vapor é muito tranquilo Olha lá 120 graus Fica bem tranquilo Pra lançar Né? Comparação com o dióxido de carbono E o açúcar O açúcar, nossa Esquenta demais Aí, beleza Agora tá cada um indo pro lado Eita Agora sim Gostei de ver Então, ela vai pousar aqui Aí aqui eu vou Já vou ir até lá Pra começar já a preparar Ela vai pousar Será que eu posso Desconstruir já? Uma bagunça Ah, Jana Desculpa Eu esqueci de tirar Seu traje também, né? Nossa senhora O que eu fiz aqui Com a coitada da Jana Eu nem vi Se eu ativei O banheiro dos meninos lá Aí ativei Aí, estabilizou a pressão Aqui daí de novo Perfeito Viajando Pronto Tem água aqui dentro Será? Pra ela usar 20 quilos de água Tem? Então tranquilo Aqui, ó A água tá paradinha Perfeito E aí A Jana vai vir pra cá Tem que ver a plataforma Que ela vai pousar Peraí O nome dessa plataforma Aqui é Plataforma 129 Qualquer plataforma Não Plataforma 129 Aqui ela vai pousar Aí, beleza Agora Como ela vai pousar Na 129 Esse cidadão aqui Ele vai construir aqui Ele vai construir Porta de gás De foguete Aqui E rapaz Você tá meio sem oxigênio Aí Providencial oxigênio Aí pra você Não tem nada De metal Refinado Aqui Tantos quilos De cobre Não, peraí Tem sim Porque ele tá Marcando 2.800 Aqui 400 quilos Ainda de aço Ué, o que aconteceu? Tá, faz um pouco de ouro aí Não, ouro não Pode ser alumínio De alumínio Aqui, ó De alumínio Tá em 50 Caramba, não tem mais nada De terra poluída aqui Tem um pouco de oxigênio Vindo lá de baixo Aqui pra ele Mas é bem merrequinha, né? Olha o tanto de ouro Aqui eu tenho que trocar Pra alumínio Ih, pô Eu tenho 400 quilos De ferro Tá lá dentro do foguete Tá lá dentro do foguete E Eu tenho que fazer oxigênio Eu tenho que fazer oxigênio Vou colocar aqui mesmo Depois a gente vai se virando Dá uma célula aqui, ó Limba E eu tenho que fazer o seguinte É Preciso Colocar aqui Colocar a saída Aqui, né? É isso Fazer uns bloquinhos Aqui pra O oxigênio espalhar Se eu puder se focar Aqui Eu agradeceria E prioridade sim Não tem nada de De água aqui pra ele É Tem que ver Esse negócio Desse oxigênio Desse rapaz aqui Como é que a Jana Tá vindo pra cá 0.2 ciclos Beleza Quero ver como é que vai funcionar Esse negócio aqui Do foguete Quero ver Eu vou conseguir tirar direto Do Da porta de De gás E mandar de volta Pro Essa é a minha dúvida A Jana nem vai descer Aqui, ó Já pesquisou tudo Que tinha pra pesquisar No espaço Pegou onda Go Falta Um ciclo Vamos acelerar Isso aqui Aí, boa Tá aqui a situação Tudo certo Estresse controlado Bastante comida Só temperatura Ih, cara Um montão de dreco Eita, rapaz Eu tenho que Fazer um matadouro Pra esses dreca aí Tá sobrando dreco já Avisei vocês Que se acontecer isso aqui Ia virar uma praga Tudo começou com um dreco só Olha como é que tá agora Eu acho que eu vou desmontar Essa estação de energia Tá fazendo sentido nenhum Isso aqui Zero Eu tô usando a energia Mas tô usando a energia Do solar, né Das baterias Que tão carregando lá É isso que eu tô fazendo Tô usando essa energia Essa estação de energia Vou acabar desmontando ela E fazendo aqui Meu sistema de resfriamento Da base Zero Sete ciclos Isso aqui Sete ponto oito Não esqueça que eles vão pousar, hein Próximo episódio Eles pousam lá Isso aqui não vai dar Não vai dar tempo, não Mas a Jana Eu quero ver se eu consigo Fazer essa troca aqui Ainda nesse episódio Tem água poluída aqui Ficou quente aqui Aí, beleza Agora estabilizou a temperatura Aqui até que enfim, né O tilha é mil graus E 270 Perfeito 04 ciclos Opa Tá Quebrando esse cabo aqui Perfeito Boa Tá lá 03 Ele construiu lá, né Aí, boa Agora tem oxigênio pra ele Ah, você tá de sacanagem Que vai ficar caindo essa água Ô, meu filho Como é que você conseguiu fazer isso? Tem dois banheiros Só pra você E você conseguiu mijar no chão, mano Tá de sacanagem Não é possível um negócio desse Pô, o cara tem dois banheiros Só pra ele Dois chuveiros É muita sacanagem Mijar no chão, pô O cara acha que só porque mora sozinho Pode fazer Essa bagunça toda aí, pô Tá louco? E a gente já começa Já a vislumbrar Já uma situação Já logística, né Começar a mandar Esse gás natural Primeiro asteroide lá 325 gramas por segundo Aí, Jana Boa Aí, beleza Chegou Agora Tá errado a altura do Aqui, ó Será que é isso? Pode cair dentro, Jana Pode ficar de boa aí Apesar que Se ela ficar lá dentro Sem Sem energia É complicado, né? Só quero repou Só esse pouco de De... Ah, tá falando Tem o alcance restante De cinco blocos ainda Ó, meu filho Você teve todo o tempo Do mundo pra dormir E Por aqui Aí Uh, nice Aí, garoto É isso mesmo Aí, ó Tá lá, tá vendo? Tá tirando do botijão aqui E tá indo direto pra cá E aí, agora a Jana Só fez a escala aqui Boa Boa E agora ela Vai fazer isso aqui Agora Mudar Aqui, ó Um Dois Três Só vai, Jana Só fez uma pequena escala, só Coisa linda Muito bom Show de bola Aí, garoto Beleza Agora os outros três Estão indo Dando um rolê pra cá Eles vão pousar aqui No próximo episódio A Jana Vai verificar O que tem ali Depois ela volta pra cá E vai verificar O que tem aqui Embaixo também, tá? Então ela tipo Ela vai fazer essa escala Duas vezes Então ela vai vir até aqui Vai ver o que tem aqui Nesse aqui Vai voltar Reabastecer o foguete Da mesma maneira Que eu acabei de fazer E depois vir pra cá Beleza? A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau